E aí, meninas? Olha eu aqui de novo. Estou aqui com mais um recebido do generoso Emílio, né? E vou estar abrindo aqui pra mostrar pra vocês o que que veio nessa caixinha aqui, tá? Vou estar mostrando pra vocês. Olha, meninas, o que eu abro aqui já dou de cara com esse material aqui. Parece ser uma lonita, né? E atrás ele é bem, bem assim, do material fofinho, parecendo uma camorça. E ele é numa cor, o que eu posso dizer? Um aranjado, uma cor meio salmão, não sei. Muito lindo isso aqui, olha só. Adorei esse material aqui, que eu não sei agora dizer o nome pra vocês, né? Mas qualquer coisa vocês printam a tela aí, ó. Printam a tela e mostram pro Emílio o material que vocês querem. Deixa eu ver aqui. Porque é tudo bem embaladinho as coisas aqui, meninas. Ó, ah, ele me mandou ilhoses, que eu pedi que o meu ilhose na cor dourada já tinha acabado. E como eu fiz aquele tênizinho luxo, então eu vou precisar, vou estar precisando desse ilhose na cor dourada, né? Esses ilhoses são todos de alumínio, tá? Então eles são fáceis pra estar apertando naquele alicate. Ó, ele me mandou na cor dourada. Cada pacotinho desse vem com 100 unidades. Olha esse rosa, que lindo! É um rosa bem chiclete, né? Apesar que a câmera não deixa ver, ela muda um pouco a cor. Ó, esse daqui pra estar colocando nas continhas de cadastro. Mandou ilhose brancos, também uso. Olha esse vermelho, que lindo. No preto. E esse aqui, olha, esse aqui é tipo uma florzinha, ó. É um ouro envelhecido e ele tem um acabamento tipo florzinha. Lindo esse aqui, olha que lindo. Maravilhoso. O que mais que ele me mandou? O Emílio é sempre generoso. Ele manda, eu peço às vezes uma coisa que eu tô precisando, ele manda um monte. Esses aqui são... Esse aqui são cadastros, ó. Deixa eu abrir aqui. São cadastros, branco. Esse aqui é um rosa pink. A câmera não deixa ver, gente. Um pink, um branco, desses que eu já uso mesmo por gostar. Esse aqui é um branco com glitter. Esse é um vermelhinho também com glitter. Glitter não, uns brilhinhos, né? Eu falei glitter, mas não é glitter. Olha se vocês verem como que ele é. Tipo uns brilhinhos. E esse é um rosinha bebê, do mesmo jeito. Esse rosa pink é do mesmo jeito. Tudo tem uns brilhinhos. Ele mandou aqui também, meninas, que agora ele tá vendendo lá diversos elásticos. Né, ó. Olha esses elásticos aqui. Deixa eu abrir aqui também. Esse aqui é novidade, né? Que ele tá vendendo lá. Além de ilhós, pingente, fivelinha. Agora ele tá vendendo esses elásticos aqui, ó. Olha esse aqui que graça. Ó. Esse aqui é um rosa também, chiclete. Olha esse aqui com glitter, gente. Vamos ver aqui. Olha esse azul também. Eu falo glitter, né? Mas não é glitter, é brilho. Olha. Olha esse aqui. Esse aqui é um roxo, um lilás. Vermelhos. Vermelho, rosa. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Esses outros elásticos aqui também. Tudo dá pra adaptar em sapatinhos, né, gente? Ainda mais naquele modelinho chinelinho que vai elástico atrás. Esses sapatinhos que vai elástico em cima também. Olha, esse aqui já é um lilás bem clarinho, mas aqui ele parece um cinza. Mas não. Ó. Olha esse aqui. Tem um acabamento diferente. Não dá pra ver. Ah, lá. Deu pra ver. Tá vendo o acabamento dele? É elástico também. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Parece um babadinho. Olha que gracinha. Olha esse aqui. Que charme. Olha esse. Que bacana. Esse aqui. Olha esse marrom. Bem diferente, né? Olha esse preto também. Esse aqui já é mais fininho. Olha. Diversos tipos de elástico. Olha esse amarelinho. Aqui tem mais um pouco de elástico. Aqui, pelo que eu percebi, parece ser umas cores mais escuras, né? Pra menino, por exemplo. Pra estar usando. Alguns, ó. Olha esse. Esse. Né? O preto. E esse aqui já veio mais... As cores assim, mais claras. Não dá pra ver por causa que a câmera altera a cor. Mas aqui tem vermelho, rosa bebê, rosa chiclete. Tem esse laranjado aqui, fluorescente. É que não dá pra ver direito. A câmera, ela muda muito a cor, né? A cor do material do produto. Deixa eu rasgar aqui pra mostrar pra vocês. Olha esse vermelhinho aqui, gracinha. Esse aqui é um vermelho. Não é do jeito que você tá olhando no vídeo aí. Mas é um vermelho mais escuro um pouco. Olha que graça. Esse aqui é um rosa bem chiclete. Olha o branco. Olha esse aqui com detalhes pratas na borda. Esse é branco também. Ó, rosinha. Esse aqui é um rosa mais escuro. Esse aqui é um lilás com bordinhas também prata. Esse aqui é um laranjado bem fluorescente. Esse aqui é mais fininho, ó. Tudo com brilhinho esse aqui. Olha esse aqui, legal. Esse é vermelho. Aí, esses negocinhos aqui parecem pérolazinhas. Mas não é essa. É linha também, ó. Só que ela parece umas pérolazinhas. O que mais? Eu amei esses... Olha aqui o cosinha. Tipo babadinho, ó. Amei esses elásticos. Né? Então, esses aqui são as novidades que o Emílio mandou pra mim também. Com certeza eu vou estar buscando criar alguma coisa com esses elásticos maravilhosos. Lindos mesmo. E é isso, meninas. É isso que veio nessa caixinha. Sempre pra mim é uma caixinha surpresa. Porque eu falo pra ele, assim, Emílio, eu tô precisando de alguns materiais. E eu falo com ele e ele me manda essas caixas generosas com essas novidades. Que eu fico babando. Doida pra criar modelos diferentes pra estar usando os materiais do Emílio. Mas eu, com certeza, vou estar criando. E vocês também, né? Podem estar tendo ideias, confeccionando, postando no meu grupo do Facebook. Aprendendo crochê com a Iarinha Nascimento. As ideias que vocês tiverem usando o material do Emílio, né? E pra você que quer adquirir esses materiais, aqui na descrição do vídeo. Tem o contato do Emílio. Aí você se identifica lá, que é seguidora da Iarinha Nascimento. Pra estar recebendo vários brindezinhos lá do Emílio, né? Então, Emílio, mais uma vez, muito obrigado pela essa caixinha generosa que você me mandou. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Você, sua família, sua filha. Nunca deixe de faltar nada, nada. Muito obrigado pelo recebido e obrigado pela confiança também. Beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.